Música O pianista Hélio Alves vive em Nova York, nos Estados Unidos, desde os anos 90. De lá pra cá, foram raras as oportunidades de ver o músico em ação em um palco brasileiro. Seu repertório é coisa fina, vai de Moacir Santos a Hermeto Pascual e Tom Jobim, passando por composições próprias. Música 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 Obrigado por ter vindo Neylor Provetta Edu Ribeiro Paulo Paolelli Sou o Elio Alves Obrigado 1966, Elio Alves nasceu em Santos, litoral paulista Aos 18, decidiu estudar na famosa Beckley College of Music em Boston, nos Estados Unidos Quando se formou, não quis voltar ao Brasil Foi para Nova York e lá ficou Misturando samba e baião com improvisações jazzísticas Ganhou destaque no circuito da música internacional E logo recebeu os primeiros convites Joy Henderson, Yoyo Ma Sadal Watanabe, Paquito de Rivera E John Pizzarelli São só algumas das estrelas que já requisitaram O talento desse pianista O talento desse pianista Amém. 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 O talento do pianista Hélio Alves já foi reconhecido três vezes por uma das mais importantes premiações musicais, o Grammy. Amém. 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto